Fala, pessoal! Eu sou a Liz Tristão. Eu sou a Antônia Roseira. E mais um ano, né? Já até perdi as contas já de quantos anos a gente participa do Amigo Secreto dos Youtubers. Eu acho que isso aqui deve ser a quinta ou sexta edição, né? Caramba! A gente já participou desde 2017, sei lá. Caramba! Muito legal! E assim, a gente sempre tá tirando gente nova, gente nova tira gente. É sempre uma surpresa o que a gente manda, o que a gente recebe. É muito divertido, né? É muito legal essa interação, né? Porque o nosso grupo tá sempre sendo renovado, né? E a gente tá sempre trazendo novas pessoas do segmento de sobrevivencialismo, do EDC, da parte tática. É muito legal, né? De aventura. Pessoal do Bushcraft também, que tá chegando agora. Isso, pessoal de aventura. Inclusive, né? A gente tá contando com o apoio aqui, ó, da Tabel. Super parceiro aqui do canal, não é? Pois é, né? Se você é aventureiro, né? Você vai encontrar tudo o que você precisa lá na Tabel. E a gente praticamente tem tudo lá na loja, né? Sim, eles são revendedores oficiais Invictus, Stanley, Caterpillar. Então, tem muitas marcas pra você lá. E, ó, quem a gente tirou vai ser sortudo que ganhou o item de lá, né? Mas isso a gente não vai revelar agora, não. Inclusive, quem é ladense, quem segue o canal, tem desconto, não é? É isso aí, usando nosso cupom LADOER. E, ó, nosso pet só tá à venda na Tabel. É isso aí. Mas, como é de praxe, a gente sempre começa o vídeo do Amigo Oculto, youtuber, mostrando quem tirou a gente e abrindo o presente, né? Isso, quem tirou a gente foi um casal que a gente gosta muito, né? É, pô, a gente parece até que é marmelada, né? É. E a gente gosta porque no outro Amigo Oculto a gente tirou eles. E a gente mandou o presente da Tabel pra eles, né? Pois é, e dessa vez eles tiraram a gente. E é um casal que esteve aqui em casa no início do ano, né? Pois é, vieram aqui pra casa. E o que a gente fez? Levou pra atirar, pra viver o nosso dia a dia, né? Eles se amarraram, né? Conheceram lá um pouquinho do IPSC, ficaram aqui em casa. Enfim, a gente sempre vai gostar muito de receber os dois. E eles estão de canal novo, né? Canal Outdoors. Isso, quem a gente tirou foi o Nilo e a Monara. Inclusive, eu passei, né? Contagiei a Monara quando ela esteve aqui em casa. Porque eu não sabia que estava grávida. E aí ela engravidou depois. E vocês sabem que gravidez é uma coisa contagiosa, né? Uma fica e vai passando pras outras. Então, eu acho que fui eu que contagiei a Monara. Tá vendo? Mas é um contágio bom, né? É, pois é. E o Nilo e a Monara mandaram pra gente um presente da Croster. Que é uma loja que tem vários itens de cutelaria, acessórios, lanterna, muita coisa, né? Pois é, os caras são muito bons nesse segmento, tá? Eles têm um acervo muito diferenciado. Inclusive, eles são importadores exclusivos de algumas marcas. E aí, obviamente, né? No segmento de lanternas, no segmento de cutelaria. Então, tem coisas assim que você só vai achar lá na crosta. Mas tá curioso, vamos abrir isso aqui? Bastante, né? Esperando, assim, receber o presente da crosta. Vamos embora. Até porque é a primeira vez que a crosta aparece aqui no Nado R. Então, vamos lá. Vamos usar aqui a nossa querida Gotham, a faca de pescoço do canal. E vamos abrir esse presente. Será que é um presente só? Será que são dois? Mas são dois, né? Será que é um pra mim, pra você? Já teve amigo oculto que eu fiquei sem presente. Ficou pra ela. Mas eu sei que o Nilo, a Monara e a crosta não vão fazer isso com a gente, né? Ó. Ih, caramba. Opa. Tá recheado a caixa, hein? Tem um catálogo aqui, ó. Já vi coisa ali. Que desafiação. Já vi coisa ali que eu gostei. Ó só, cara. LED Lancer. Espada. Eles têm espada, ó. Tá vendo? Olha só o portfólio. LED, irmão. E ó, a gente já teve a oportunidade de encontrar a galera da Croster num evento de cutelaria, né? Lá no Salão Paulista, né? A Croster, ela é um dos patrocinadores desse evento. É uma loja âncora que fica lá. E eles levaram de tudo, né, Abrão? Tinha tudo quanto era produto. Eu lembro que tinha machado, a galera arremessando machado. Então, eles trazem coisas muito diferenciadas, ó. Da área de multitool também. Ó, vamos ver o que tem na caixa. Ó, mandaram aqui, ó, desse vinho pra gente. Da Croster. Cartão. Um contato. Aqui, ó. Pets. Petszinho. Pra cada um. Recheada a caixa, hein? Ó, tem moeda também, ó. Caramba. Olha. Ah, é da EMF Metais. Olha, fizeram a moeda. Que maneiro, hein? Aí, moeda. É uma dourada e uma prateada. Aí, tá vendo? Com a logo da Croster aqui, ó. Tem cartinha do Nilo, né? Da Monara, ó. Vamos ler? Vamos lá. Amigo YouTuber Oculto 2021. Foi com muita felicidade que recebemos a notícia de que nossos amigos ocultam seriam vocês, Liz e Antônio, que além de serem colegas do YouTube, são amigos pessoais. Tivemos poucas oportunidades de estarmos juntos, mas foi suficiente para materializar verdadeiros laços de amizade que eram apenas virtuais. E esse ano se tornou ainda mais especial por uma agradável coincidência. Monara e Liz ficaram grávidas e isso nos aproximou ainda mais. Onde a Liz, estando em um período mais avançado da gravidez, está ajudando demais a Monara com diversas dicas. Vai chorar, hein? Ou palpite, né? A gente não sabe quando é dica e quando é palpite. Mas, enfim. Sendo assim, queremos agradecer todo o apoio e carinho de vocês, desejar que esse final de ano seja maravilhoso e que 2022 seja ainda melhor para todos nós. Que as lembrancinhas que enviamos sejam úteis e que sirvam como mais uma materialização do nosso carinho por vocês. Forte abraço da família Outdoors, a família lá do R. Olha só, hein? Aí, dá um close, ó. Obrigada, Anílio e Monara. Caraca, que maneiro, cara. Sem palavras, sem palavras. Vocês dois moram aqui no coração da gente, tá? E a gente vai estar sempre de portas abertas aqui para receber vocês. E quando vier o neném também, pode vir com a família toda, a casa é de vocês. Vão ter dois nenéns aqui, meu Deus. O que a gente vai fazer com dois nenéns aqui ao mesmo tempo? Vai levar para fazer aventura, pô. E agora eu mostro o meu primeiro ou você mostra o seu? Não sei, não sei. Fiquei indeciso agora aqui. Eu vou mostrar o meu primeiro, que é o meu mais legal. Então vai, mostra aí. Olha que eu ganhei uma PL Mini Valkyrie 2 da Olight para a minha P10. E é um item de ponta, um acessório aí para você. Fazer um upgrade aí no seu equipamento, principalmente visando aí uma defesa residencial. Isso aqui faz a diferença para caramba. E também para quem usa aí no âmbito operacional mesmo. Gente. Olha lá, olha lá. Ela é muito miudinha. Caramba, impressão minha, ela encolheu. Ela está muito pequena. Olha, cara. Então, olha. Ela tem aqui, está acendendo, olha. Tem para a 10 e para a canhota. Eu te ceguei. Desculpa. É porque ela tem muitos lumens. Regra de segurança, zero, né? Controle de cano, zero, né? Ela tem muitos lumens. Se não me engano, são 600 lumens. Caramba, hein? E ela ilumina até 100 metros, olha. Adorei. Adorei. Aqui, eu deixei ligada direto. Muito forte, é muito forte. Muito boa. O legal dela é que ela tem o... O imã, né? O engate rápido, na verdade. É, tem o engate rápido e ela carrega por imã. É igual o celular, o relógio do celular. Você liga aqui, liga no automado USB ou no powerbank que ela carrega. E agora eu vou ter uma lanterna na minha P10. Então, se você quiser saber mais sobre lanterna dedicada, como usar, como colocar... Como colocar é bem fácil, né? Porque é só você colocar aqui, puf, colocou aqui no trilho. Não tem outro jeito. É, não tem outro jeito. Fechou. Mas se você quiser saber como usa, quais são as situações que você deve usar, por que ter uma lanterna dedicada, por que ter uma lanterna separada, deixa aqui nos comentários que a gente faz esse vídeo pra você, né? É isso aí. Agora é a minha vez. Olha. Ganso. Precisa falar mais nada, né? Pode terminar o vídeo, né? Ganso é a marca que fala por só. É uma referência da galera aí do EDC. Com certeza curte muito. E olha, eu nunca tive um ganso, sabia? Primeira vez, hein? Olha só. Vem com a caixinha. Sílica gel. Desmontagem pra fazer manutenção. Olha, cara, que maneiro, hein? Show, cara. Vem uma vista explodida aqui. Galera que é entendida aí sabe o que eu tô falando, né? Aí, capinha. Ganso Tools. E é uma das marcas mais respeitadas, né? De canivete, cara. Sente só. Leve, leve. Olha, isso aqui é o modelo G732. E pelo que tá escrito aqui, aço 440C na lâmina. Tem aqui, né? Na abertura, já característica aqui, o Thumb Hole. Que é bem característico da Ganso. É Thumb Hole o nome disso? É. Mas não cabe nenhum dedo aí dentro. É, mas é o Thumb Hole. Ah, tá. Pra abrir, entendi. Entendeu? É um dos sistemas de abertura. É porque tem uns que puxam aqui, né? E isso aqui, você abre com um polegar. Que maneiro, hein, cara? Muito, muito levinho mesmo. Tem aqui um cabo, ó. Bem aderente. E um desenho legal, hein? Gostei pra caramba. Tem uma travinha aqui, uma Liner Lock. Trava já por dentro, conhecida da galera. E o clipe. Ó, outra coisa que dá pra ver aqui, ó. Um espaço pra passar um fiel. Se quiser colocar. E quatro furações. Ou seja, eu consigo trocar o clipe pra quatro posições. Colocando como ele tá aqui, né? Aqui ele tá na configuração tip down. Ou seja, a ponta do canivete virado pra baixo. Quando você coloca no bolso. Mas eu posso colocar também tip up. Ou seja, colocar o clipe pro outro lado. E o canivete vai ficar no bolso assim, né? Com a ponta pra cima. E aí tem prós e contras aí de cada forma. Cara, gostei muito. Valeu mesmo. Aí, Croster. Valeu, Nilo e Monara. Primeira vez aí que eu tô ganhando um ganso, cara. Muito show. Gostei. E agora chegou a vez da gente mandar o nosso presente. Mas a gente não pode falar pra quem, né? Pois é. Mas na descrição do nosso vídeo tem o link da pessoa que a gente tirou. Então você vai lá, clica pra saber o que que essa pessoa ganhou da tabel que a gente escolheu com muito carinho, né? É, e se você ficar um pouco perdido, na tela final vai ter também o vídeo que você tem que assistir. Então, cara, pelo amor de Deus, não erra. Ou tá na descrição ou tá na tela final. Assiste pra você matar a sua curiosidade e ver quem vai receber esse presentão da tabel aí. O que tá aí dentro, eu tenho e ela também, né? Pois é. E a gente gosta bastante desse produto. Posso falar que é um produto da Invictus? Pode falar. É um produto da Invictus pra deixar ele pronto pra tudo. É. Merece, merece. Essa pessoa que a gente tirou é uma pessoa muito legal, que não tem só um, mas dois canais no YouTube, né? É isso aí, ó. A gente vai dar algumas dicas aqui, tá? Já apareceu aqui no canal. A gente já tirou ele é outro amigo oculto. Já tirou. Aí fica bem fácil, né? O cara é muito bom no que ele faz. É mestre lá na área do sobrevivencialismo, no EDC também, tira onda. E mais, né? Na cutelaria, né? Pois é. Quem será essa pessoa? Assiste aí o próximo vídeo pra descobrir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de abrir os nossos presentes com a gente. A gente gostou bastante do que a gente ganhou. Cara, olha, só tem a agradecer. É, um monte de agradecimentos aí, né? Primeiro é o Nilo e a Monara, né? Pela sorte da gente ter tirado esses dois e agora eles terem tirado a gente, né? É, a Croster que fez o envio dos presentes pra gente. Croster, ó, estão de parabéns. E você que não conhecia a Croster, deixa aí nos comentários se você não conhecia. E se você conhecia, se você quer ver mais Croster aqui no Lado R, aproveita e já deixa no comentário também. E o nosso muito obrigado também é a Tabel, que acompanhou a gente o ano inteiro. Nessa parceria. E a gente espera estar junto ano que vem também, pra eles continuarem, né? Dando aquele apoio pra gente. E sem apoio, muitas vezes a gente nem consegue fazer esses vídeos pra vocês. É isso aí. No final de contas, quem ganha é você, né? Porque afinal de contas, a gente tá trazendo um monte de novidade. E a Tabel tá sempre ligada, sempre buscando tudo que tem de melhor pra trazer pra vocês. Ainda dá cupom de desconto, né? Então todo mundo ganha. É isso aí. A gente quer aproveitar também pra desejar um Feliz Natal pra vocês. Isso, um excelente ano novo. Boas férias pra quem vai tirar férias. Se a gente não vai tirar, vai continuar tendo vídeo no canal normalmente. Direto. E segue a gente no Instagram, né? Porque a gente vai curtir uns diazinhos em off, mas vai compartilhar tudo no Instagram com vocês. É isso aí. Instagram, a gente tá sempre juntinho com vocês, respondendo direct. Enfim, se você gosta daqui do que a gente faz, vambora. Chega junto e vem com a gente. Tchau, até a próxima.